Pessoal, vamos falar do caso muito estranho das mortes dos generais lá em Cuba, hein? Muito estranha essa história. Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida pelo Pikachu Libertário, pelo Bruno Fernandes, pelo não sei o que lá coisa e tal e Emerson. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para a gente continuar crescendo, né? Pois bem, vamos tentar, antes de mais nada, encaixar essa história aqui. Você lembra, teve grandes protestos em Cuba no dia 11, foi um protesto massivo dia 11, dia 12, em várias cidades de Cuba, o povo gritando liberdade, pedindo liberdade. A gente falou muito sobre isso aqui. De onde é que vem esses protestos, já há uma insatisfação muito grande em Cuba, justamente porque agora estão tendo informação, estão tendo muito mais acesso ao mundo exterior e as pessoas estão percebendo o problema, estão percebendo o engodo que é aquele regime cubano, que não é nenhuma maravilha como eles falam, ao contrário, é um regime quase de escravidão, que escraviza o próprio povo, mantém o povo na miséria, ao passo que os chefões lá do Partido Comunista vivem uma vida boa pra caramba, né? No final das contas, a revolta do povo de Cuba já é muito grande, mas o fato é que o que foi o estopim dessa história foi justamente o número de casos de Covid. Parece que a doença lá tá muito séria, né? Ao contrário do que o governo de lá gosta de falar, que não, a saúde de Cuba é perfeita, é melhor do mundo, não sei o que lá, eles adoram esse negócio, mas você sabe como é que é essa história, né? No final das contas, é número martelado pelo sistema, né? É o que eu falo, ditaduras, tipicamente, você não tem como acreditar nos números que elas produzem. Os números que a China produz são todos falsos, evidentemente. Ninguém acredita que morreram 3 mil pessoas de Covid na China só. É um absurdo isso, não faz sentido nenhum. É lógico que o que acontece nesses casos é muito simples, né? Num país democrático, Estados Unidos, Brasil, Argentina, em que há uma oposição, se o governo fala um número merda, o pessoal da oposição vai falar não, peraí, 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 isso não é esse número não, isso não faz sentido isso daí. Num país comunista como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte ou China, não tem isso, não tem oposição, se o cara fizer oposição ele é morto, é preso, é exilado, sei lá, né? Se não for empalado, né? Então, no final das contas, não tem oposição, o governo diz o número que ele quer. Por isso que a educação de Cuba é uma maravilha, a saúde de Cuba é uma maravilha, na prática é uma bosta completa. Mas o pessoal inventa número, aí vira propaganda da esquerda aqui no Brasil e em outros lugares, né? E fica muito claro, nesse momento, a total falência da saúde de Cuba. Mas isso, como eu falei, isso foi só a gota d'água. Porque o movimento lá era pedindo liberdade, eles querem o fim do comunismo. O pessoal já está encarando o Partido Comunista Cubano como inimigo do povo. Como, aliás, é a coisa correta a se fazer. Ao contrário do que fica falando Lula, o PT, a esquerda aqui no Brasil, é evidente que todo governo é inimigo do seu povo. E isso é muito pior quando é um governo ditatorial, um governo de esquerda, como é de Cuba, né? Mas, pois bem, teve os protestos, o governo reprimiu os protestos de forma extraordinária, ou seja, prendeu um monte de gente. Tem mais de 500 pessoas desaparecidas em Cuba que ninguém sabe onde é que estão. Se estão presas, se foram mortas, se estão sendo torturadas, enfim. Ninguém sabe pra onde foram essas pessoas. Não se pode duvidar de nada nesse tipo de regime. E, no final das contas, as manifestações acabaram. Como eu falei na época, eu falei, olha só, é muito importante, mas isso é um processo. Tem que ter muita manifestação desse tipo pra derrubar um regime. Não é uma coisa fácil assim, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora pra outra. Mas, lembra, eu também já falei isso com relação à China. Esses governos grandes, esses governos muito rígidos e coisa e tal, eles têm um problema interno. Quando a população se revolta, não é incomum surgirem dissidências dentro do próprio governo. Veja, o pessoal sempre quer subir na carreira, sempre quer galgar um poço a mais. Então, se você está numa carreira e vê que deu um problema grande, a tendência sua é tentar culpar, isolar o pessoal, tirar o cara de cima de você, pra você poder crescer. Então, uma coisa que acontece nesse tipo de situação é que revoltas populares geram muita instabilidade no governo. Se você, vocês sabem, eu sou engenheiro de materiais, então a gente tem essa, eu adoro fazer essas ligações com engenharia de materiais que eu aprendi na época, porque a única coisa que eu aproveitei da minha faculdade são esse tipo de analogia. Se você tem materiais que são mais flexíveis, seria uma democracia, você já tem uma briga direta, você já tem oposição, governo, esse negócio é uma coisa meio uma borracha. Então, pode tremer um pouco que a coisa anda pra um lado e pro outro, mas não quebra, não deságua, não desmancha. Por quê? Porque ela tem uma flexibilidade natural, ela tem espaço pra variação. Um regime muito ditatorial, como é o chinês, como é o cubano também, como é na Coreia do Norte, coisa e tal, a coisa é diferente. É uma estrutura muito rígida. Todo mundo ali é todo mundo paranoico. O pessoal que tá no topo ali tem que ser paranoico, porque tá o tempo todo gente tentando derrubar aquela pessoa. É impressionante, é uma briga por poder que acaba virando visceral mesmo. Então, com isso, essas estruturas ficam extremamente rígidas, porque elas não podem variar em termos de opiniões, não podem expressar uma opinião dissonante da opinião do partido. Elas têm que esconder aquilo, porque elas não podem dizer que tá em briga aberta, tudo oculto, então isso resulta numa estrutura que é extremamente rígida. Rígida pode parecer bom por um lado, pode parecer um negócio legal, caramba, é rígido. Mas lembra, coisas muito rígidas são como vidro. Se você forçar demais, quebra. É o que acontece com esse tipo de regime. O que aconteceu na União Soviética, o que já aconteceu em vários outros países ditatoriais por aí. E eu não tô dizendo que é isso que tá acontecendo. Eu tô dizendo que isso é uma possibilidade, porque o que tá acontecendo é muito estranho. Repara o que aconteceu depois disso daí, algumas semanas depois desse evento. Primeiro, a primeira notícia. Três generais mortos em Cuba após protestos pró-democracia. Beleza. Forças armadas de Cuba informam morte de quatro generais em uma semana. Cinco generais cubanos mortos nos últimos dias. Foi por Covid? Será que eles morreram de Covid? E a última, seis generais cubanos de alto nível morrem em dez dias sem causas reveladas. Ou seja, o que a gente sabe, esses generais nem todos estavam na ativa, alguns eram da reserva. Isso não quer dizer muita coisa, porque em regimes como o de lá, que é um regime militar, não tem dúvida. Fidel Castro, você vê as imagens dele, tá o tempo todo com farda. Foi uma ditadura militar que teve lá em Cuba. Militar de esquerda, é verdade, mas uma ditadura militar de extrema esquerda, diga-se de passagem. Porque vocês sabem a minha opinião que a ditadura militar aqui no Brasil foi de centro-esquerda. O pessoal acha que foi de direita, eu não vejo isso não. Os caras são, na economia, certamente de centro-esquerda. Mas enfim, lá em Cuba, certamente de extrema esquerda a ditadura militar lá em Cuba. E aí, o que começa a acontecer nesse caso? Mesmo as pessoas que não estão mais na ativa, muitos deles têm muita influência ainda nas Forças Armadas. Não estão em posição de comando, mas conhecem muita gente. Conhecer, ter amizade, esse tipo de coisa, isso é valor sim. E com seis generais mortos em tão pouco tempo, é muito estranho. Ainda mais o governo não revelando a causa da morte. Pode ser Covid? Pode. Todos eles eram já de idade, estavam na casa dos 70, 80 anos de idade. Então, pode ser que simplesmente foi Covid, né? A gente já falou, Covid está realmente sem controle lá em Cuba e coisa e tal. Então, pode ser isso. Não tem essa... Existe sim essa possibilidade. Mas não é a única possibilidade. Ou seja, isso pode indicar também que está havendo alguma movimentação mais forte lá dentro. É o que eu falei para vocês. Nesses regimes, não é o povo que vai derrubar o regime. Porque o povo, ele protesta, coisa e tal, ele mexe, mostra cartaz e coisa e tal. Demonstra insatisfação. Mas a verdade é que lá em Cuba ninguém tem arma. Como é que eles vão fazer para derrubar o regime? Nas duas, uma. Ou vai vir uma força externa para agir militarmente contra o governo de Cuba, ou o governo de Cuba vai implodir. E essa é a possibilidade que pode estar acontecendo. Não sei se está acontecendo isso. Não temos indicação nenhuma. Mas que é muito estranho esse monte de morte de general lá em Cuba. Pode ser tanto o governo descobriu um grande complô e está querendo eliminar um monte de gente que estaria neste complô contra o governo, contra o status quo atual, contra o atual presidente lá de Cuba. Como pode ser justamente algum tipo de acerto de contas por trás dos panos. Porque, evidentemente, como eu falei, sendo um regime rígido como esse, não é que a dissonância fica presa, ela fica aprisionada ali dentro. No momento que ela vê uma forma de sair, de tentar se manifestar, ela pode acabar quebrando todo esse sistema. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Eu acho que o mais provável é que isso não dê em nada. Isso existe o próprio regime limpando pessoas que ele achou que eram revolucionários, que talvez estivessem envolvidos com essas manifestações. Então, é curioso, porque se você olhar as pessoas que... A lista dos generais são pessoas que eram muito próximas de Fidel Castro, muito próximas do partido. Não eram pessoas afastadas, não. Mas isso não quer dizer nada. Enfim, vamos ver como é que a coisa caminha nos próximos dias. Mas não tenha dúvida, essa manifestação fragilizou o governo cubano. Se fragilizou o suficiente para ele quebrar, eu não sei. Mas que deu uma balançada boa, deu. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.